A autorização dada pela Anvisa é para a vacina Gineos ou Invanex, imunizante contra a varíola comum e a varíola dos macacos. A vacina é destinada a adultos com idade igual ou superior a 18 anos. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Nélio Aquino, explica as formas de uso da vacina. Ela é usada para profilaxia pós-exposição, ou seja, aquela pessoa que foi exposta, ela teve contato com uma pessoa que tem monkeypox e desenvolveu a doença. E também como pré-exposição para um grupo bastante específico, como profissionais de saúde, que vão tratar, por exemplo, as pessoas que tenham desenvolvido monkeypox, pessoas que trabalham em laboratórios, por exemplo, com contato direto com o vírus, aquelas pessoas de laboratório de análise clínica também, que faz manipulação de material biológico, e para aquelas comunidades de altíssimo risco, que são vulneráveis. A Anvisa também aprovou a importação e utilização excepcional do antiviral Tecovirimate. A dispensa do registro para a vacina e para o medicamento tem validade de seis meses. Os produtos devem ser usados exclusivamente pelo Ministério da Saúde, explica Nélio Aquino. Para garantir o tratamento daquelas pessoas que realmente precisam e que foram expostas, que precisam de fato do tratamento. O medicamento é usado só para quem desenvolve a forma grave. Então, se a pessoa teve a infecção e ela começou a desenvolver um quadro grave, essa pessoa vai tomar o medicamento. Segundo o Ministério da Saúde, primeiramente apenas profissionais que manipulam as amostras recolhidas de pacientes e pessoas que tiveram contato direto com doentes serão vacinados. Isso porque não existe, por parte da Organização Mundial da Saúde, recomendação de vacinação em massa para a varíola dos macacos. Reportagem Lorena Pacheco. Obrigado.